E no 328, o Pão da Vida! O ritmo, na verdade, é uma balada 6x8. Eu vou começar de uma forma bem simples. Preste atenção, agora vai começar a entrar os rulos no shimba. Olha como já dá um estilo. Nós vamos aprender esse rulo aí. Fica muito legal também entre o raio de shimbao. É só um paro de moda e Jesus, o grande Rei meu pôr. Eu sou o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Se quero ou só para minha luz, me pressa bem minha agenda. Para você que está começando, olha que facilidade que eu vou conduzir agora, bem para iniciante. Eu vou ensinar dessa forma, vou ensinar uma forma mais estilizada também, colocando os fundos no chimbão. Fica bem legal, onde esse escudo também não precisa ser executado propriamente as duas mãos no chimbão, mas a mão esquerda do chinota na caixa também, fica bem legal. Posso dar esse exemplo de virada que eu acabei de fazer também, que é muito fácil. Agora eu começo a usar os paradigas, olha que classe que fica. Só que aí já é algo mais difícil. Mistura os rulos e os paradigas, fica muito bonito. Vamos lá então, vamos ver essas levadas passo a passo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aula de Bateria com Marcinho. Hoje nós vamos de ouvir, eu tocando aí o hino 328, Pão da Vida, a pedido do meu querido seguidor Álvaro Miguel. Álvaro Miguel, um grande abraço para você. Aliás, já vamos começar esse bate-papo? Corre lá nos comentários, meu filho. Se você gostou um pouquinho do vídeo que eu fiz aí para você, com tanto carinho, vai lá nos comentários, coloca o seu nome. A cidade de onde você está falando, eu vou ter o prazer de mencionar você no próximo vídeo. Gente, você viu aí que eu comecei e toquei esse hino de várias formas. Comecei de uma forma bem tranquila. Meu filho começou fácil não, ele encheu de virado o começo aí. É que ele está falando do grupo. É a parte do ritmo, ele começou fácil. O ritmo em si é fácil. Às vezes o hino da harpa se torna tão difícil para as pessoas, porque ele sai um pouco do habitual, daquela coisa de 2x4. Aparece muito 3x4, aparece 6x8. E isso saindo do habitual, perde-se um pouco do chão para o Bateria que é iniciante. Vou trazer também aqui, você viu que fica muito legal os rulos no chimbal. Esses rulos podem ser feitos, como eu disse no vídeo, não só no chimbal, mas também gosto e nota na caixa que fica bem legal. Então, se você gostou do assunto, já corre lá. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E também ative as notificações sempre que eu fizer um vídeo aqui, você vai ser notificado pelo YouTube para assistir. Além do mais, deixe o seu comentário que é importante e o seu joinha se eu tenho abençoado você. Beleza? Então vamos lá, vamos passo a passo aqui na balada e eu vou falando no decorrer do vídeo. Vamos lá! Legal, aí é o ritmo bem retinho. Agora para você começar a treinar os duplos, faça assim. 5, 6, E, 1. Por enquanto ainda não são duplos, só entrou o E na mão esquerda. Nosso próximo passo é transformar isso em notas duplas. Presta atenção, assim ficam os duplos. 2, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa você faz na esquerda Ghost Nota Essa mão esquerda precisa ser baixinha na caixa Então essa aí foi a balada 6x8 Nós vimos aqui alguns detalhes no chimbal Agora eu quero falar da virada A virada também é muito simples É bem tranquila de fazer Bora lá Você vai fazer uma nota em cada mão Dobrando Agora vai distribuir direita, esquerda e bumbo Aplicando a 50 BPM Aplicando a 50 BPM Lembrando que eu vou deixar fixado lá no primeiro comentário, tá? No primeiro comentário está fixado o meu WhatsApp. Se você quiser tirar alguma dúvida a respeito dos meus cursos ou de aula, clica lá e fala comigo. Fico por aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo. Deus abençoe você!